Quem somos nós? Essa pergunta tem entregado a humanidade e eu, na minha petulância, com humildade vou responder Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Você sabe quem você é? Ou realmente não sabe quem você é? Vivemos em sociedade rural ou urbana Temos cultura, roupas, sapatos, carros, estudos, profissões Temos nomes, idade, moradia, temos berço, até mesmo religião ou não Tudo isso não é você Pode até perguntar para qualquer pessoa Quem ela é? E ela vai dizer Sou fulano, sou beltrano Infelizmente, ela não está expressando quem ela é Simplesmente, o nome dela, quem deu foi o pai e a mãe É o peso da sociedade ou da cultura Nós vivemos, nós comemos, nós bebemos, nós defecamos, trabalhamos, estudamos, experimentamos, aprendemos Choramos muito, sofremos muito, caímos muito e levantamos muitas vezes Às vezes temos coragem, às vezes temos medo Às vezes somos bondosos ou maldosos E essa compreensão é espiritual Você não é matéria, você está na matéria Você não chegou aqui de paraquedas Você entrou aqui e um dia vai sair daqui Você não é um experimento Você não veio para ficar Você veio para experimentar Vivenciar Aprender Progredir E evoluir Você não veio para julgar Brigas Intrigas Agir negativamente Ou Praticar guerras Conflitos Você veio para desenvolver a paz Você veio Adquirir sabedoria Você veio Amar E conscientizar Você não veio acumular bens materiais Viver na superficialidade Você veio compartilhar Aqui, profundamente, no bem maior A justiça divina No reino infinito No lar da criação Você não é concreto Você não é um cimento Você não é um bloco frio calculista Você não é matéria Você não é mente Você não é aparência Afinal, quem somos nós? Somos um bálsamo de esperança Somos luz Somos energia Somos vibração Somos frequência Somos a essência Somos almas Alvas e brilhantes Somos o frescor da vida Somos a fragrância da concórdia No ajuste do acalentamento Somos consciência Compreenda Quem você é Assim entenderá Que cada um de nós Somos o reflexo Do todo Todos nós somos um Na imensidão da existência Do cosmo Da vida Tudo Absolutamente Tudo É energia Viemos aqui Chegamos Em terra Para aprender E manipular Essa energia abundante É aqui Nós somos energia abundante Não há limites Olá internautas Se você gostou do vídeo Curta Compartilhe Se inscreva no canal Tchau